Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão em 16 municípios. Passos, Piuí, Capitólio, Itaú de Minas, Fronteira, Franca, Bebedouro, Bauru, Londrina, Arapongas, Rolândia, Itajaí, Campo Grande, Naviraí, São Luís e Presidente Dutra. A investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Passos e pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Passos. A operação foi deflagrada com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio de gaecos e outros estados. A investigação, que desencadeou a Operação Vicário, é resultado do intercâmbio de informações de todos esses órgãos, juntamente da Polícia Civil do Paraná. A quadrilha era especializada em subtrair veículos de luxo, usando equipamentos eletrônicos para codificação de chaves e partida dos motores. Depois, os suspeitos faziam a clonagem mediante adulteração da numeração do chassi e de outros sinais identificadores, além da replicação de placas e transplante de documentos de registro. Em seguida, faziam a destinação dos veículos falsificados com táticas para dificultar o rastreio documental, despistar o rastreio físico do veículo e conferir aparências lícitas nas transações comerciais simuladas. De acordo com o Ministério Público, uma particularidade da atuação desse grupo foi o superdimensionamento de seus ganhos. Eles evoluíram do padrão que é vender veículos no mercado candestino para a modalidade criminosa bem mais lucrativa. Os criminosos vendiam de parte dos veículos clonados por preço de mercado, enganando as pessoas que compravam acreditando ser originais. Até o momento, foram identificados pelo menos oito veículos, avaliados em R$ 2.300.000,00, destacando-se uma Toyota SW4 das quatro furtadas em Escarpas do Lago na madrugada de 16 de abril de 2022, uma Toyota Hilux das duas furtadas em Ilicínia na madrugada de 30 de julho de 2022 durante a festa do peão e duas Toyota Hilux das sete caminhonetes subtraídas em Capitólio na noite de 14 de novembro de 2022 durante o show do cantor sertanejo Gustavo Lima. Dentre os crimes apurados estão roubo, furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lavagem de dinheiro, receptação qualificada, falsificação de documento público, falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa.